Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje eu trago uma receita que eu amo, que é a receita de nhoque. Só que não é qualquer nhoque, vai ser um nhoque gigante, um nhoque de travessa para alimentar toda a sua família. Então bora? E antes de eu começar a te ensinar essa maravilha de receita, deixa eu te falar que é claro que essa não é a receita clássica de nhoque, né gente? É uma receita de nhoque de preguiçoso, porque vamos combinar que dá preguiça fazer nhoque. Tem que modelar, tem que cortar, tem que cozinhar, dá muito trabalho. Mas se você quiser ter todo esse trabalho, não se preocupa que tem aqui na descrição do vídeo receitas maravilhosas de nhoque que eu já ensinei também. Mas quer comer nhoque, então vamos lá. Eu vou começar colocando numa panela com água, as batatas já cortadas e sem casca para cozinhar até ficar em ponto de purê. Aí é só você passar por um espremedor ou por um amassador de batata até ficar tudo bem amassadinho. Aí você já pode adicionar um pouco de sal, a manteiga, as gemas e a farinha de trigo. E aí você vai misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Aí agora em uma travessa untada e enfarinhada, você vai colocar uma camada da massa. Por cima você vai colocar bastante presunto picado. E aí por cima desse presunto, uma camada bem generosa de queijo. E aí você pode cobrir com o seu molho de tomate favorito. Mais uma camada de massa. Mais um pouco do seu molho favorito. E é claro, bastante queijo. Aí você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos ali uns 30 minutos ou até ficar aquele queijo bem gratinado. E tá pronto, é só aproveitar. E aí, gostou dessa receita super truqueira para os dias de preguiça? Deixa eu te dar aqui uma dica bem legal que eu acho que você tá me perguntando. Sim, você pode colocar o seu molho bolognese favorito, aquele bem carnudo que vai ficar uma delícia também. E se você quiser, pode servir ali com uma carne ou um franguinho assado que vai ficar fantástico. E até com uma saladinha se você quiser completar. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever se não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá aquela olhada de um percento aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.